Gente querida, alegria do encontro! Sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje, hoje, vamos inaugurar a nossa 11ª temporada, a 11ª temporada do programa Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E essa temporada tem como tema Cuidado de si e auto-educação. Nós vamos ter seis episódios e esse episódio chama-se Os Atos de Amor. Uma citação como base desse episódio. Uma citação de Rudolf Steiner, que ele diz assim, E os nossos autores de referência são Rudolf Steiner e Michel Foucault. Nós já temos aqui no canal uma série que traz a biografia do Rudolf Steiner. E a gente vai conhecer, ao longo desses seis episódios, um pouco mais desse autor contemporâneo, Michel Foucault. As obras que a gente vai trazer são duas. Rudolf Steiner e Foucault não são nossos únicos autores de referência, assim como as obras que a gente está trazendo também não são as únicas, mas são aquelas que a gente vai ter como base. O Amor e Seu Significado do Mundo, um livro lindo de Rudolf Steiner, uma conferência. Deixa eu ver de que ano que ela é. Essa conferência de Rudolf Steiner, ele escreveu quando tinha 51 anos. E é de 1912, ou seja, naquela época da Primeira Guerra Mundial. E aqui, vamos ver o Foucault quantos anos tinha quando escreveu. Próximo à sua morte, 55 anos. Os textos são de 1982. Os dois são o de aula. Uma conferência de Rudolf Steiner e um curso de Michel Foucault. Uma definição. Então, vamos entrar na nossa aula propriamente dita. Como você sabe, sempre, todo o nosso material, esse PDF que eu faço para a nossa aula, está disponível no nosso site. E o link para você chegar lá, está aqui na descrição desse vídeo. Então, a definição de cuidado de si, a partir de Judith Revell. O cuidado de si indica o conjunto das experiências e das técnicas que o sujeito elabora e que o ajuda a transformar-se a si mesmo. O cuidado de si revela aquele paradoxo. Transformar-se a si mesmo. Ou seja, tornar-se o que se é. Como é que você se torna aquilo que você é? Outra definição. Agora, a partir de uma ex-aluna que se tornou especialista em artes manuais para educação e que foi para o mestrado orientado pelo nosso querido Jonas Bach, na Universidade Pública do Triângulo Mineiro, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E ela traz uma definição muito interessante. Rudolf Steiner, em seu livro, Filosofia da Liberdade, discute como o ser humano pode desenvolver a autonomia do pensamento, tornando-se livre para compreender e pensar o mundo por si mesmo, nomeando tal processo, alguns anos mais tarde, como auto-educação. Então, a gente está aqui, cuidado de si, auto-educação. E eu estou a presente, não é como professora Coruja, mostrando aqui o trabalho da Sofia Morim, entre nós, mulheres em travessias, escrita de si e auto-educação. Viva a Universidade Pública. Eita beleza de conhecimento que é produzido nas universidades públicas. E que é nosso. Vamos entrar, então, no nosso tema de hoje. Cuidado de si e os processos de subjetivação. Eu vou trazer uma citação do Foucault e vou ler um trechinho dele também. Olha o que ele diz na página 446 do Hermenêutica do Sujeito. Um dos nossos principais livros de referência. Ocupar-se consigo não é, pois, uma simples preparação momentânea para a vida. É uma forma de vida. E eu vou ler aqui o trecho da página 221 do livro. Opa, aqui, aqui. Hermenêutica do Sujeito. Assim, o cuidado de si acaba por assumir a forma de um princípio geral e incondicionado. Isso significa que cuidar de si não é mais um imperativo válido para um momento determinado da existência, em uma fase que é a passagem da adolescência para a vida adulta. Cuidar de si é uma regra coextensiva à vida. Em segundo lugar, o cuidado de si não está ligado à aquisição de um status particular no interior da sociedade. É o ser inteiro do sujeito que, ao longo de sua existência, deve cuidar de si e de si enquanto tal. Por hoje eu vou ler só esse trecho. A gente vai seguindo de pouquinho. O importante para nós é nós pegarmos o conceito do cuidado de si e operar com esse conceito na nossa vida. Uma última pergunta que é também letra de música. Lô e Márcio Bosch. Aproveito para ler a contracapa do nosso livro de referência de Rudolf Steiner. Diz ele, imaginemos da seguinte forma o significado do amor no atuar do mundo. Devemos deixar nossos atos de amor no mundo, os quais ficam então inscritos no suceder cósmico espiritual. Nós não nos aperfeiçoamos mediante nossos atos de amor, e sim mediante outros atos. O mundo, entretanto, torna-se mais rico graças aos nossos atos de amor, pois o amor é o elemento criativo do mundo. Agradecemos nossos autores de referência, Rudolf Steiner e Michel Foucault. Foucault em A Hermenêutica do Sujeito. Steiner, o amor e o seu significado no mundo, nervosismo e auto-educação. Vamos agora também agradecer ela, a minha tese, Fiar a Escrita. Políticas de narratividade, exercícios e experimentações entre arte manual e escrita acadêmica. Um modo de existir em educações inspirado em uma antroposofia da imanência. Agradeço demais a minha tese, por me permitir produzir conhecimento por uma estética da vida viva. E tudo o que eu falei aqui, todos os nossos vídeos, todas as aulas em PDF, estão em ativismodelicado.arte.br. E eu estou fazendo também no canal do Nina Veiga Atelier uma série sobre o cuidado de si, Quaresma Detox. Lá a gente está conversando sobre Foucault, cuidado de si, gerações sobre a relação da intergeracionalidade, vegetais, estamos estudando as punks, através de um livro lindo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E Staley Kellerman é o nosso autor de referência em corporificar. Quadrimendramos o ser entre espiritual, astral, vital e físico. Dá um pulinho lá para você conhecer. Tem uma playlist chamada Quaresma Detox. O pretexto é a Quaresma. Você já sabe, a gente usa essas datas tradicionais como pretexto para estudar, para cuidar de nós mesmos. Muito bem, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto